Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês Eu ia falar videogameplay, mas a gameplay tá aí de fundo só por estar Bem, vou falar novamente dos haters, do review bombing e claro, das críticas Muita gente no vídeo passado que eu fiz não levou isso a sério e tá achando que é brincadeira E tá achando que eu tô tirando de não sei de onde Eu vou botar print aqui agora pra vocês Eu vou mostrar realmente o que está acontecendo O que está acontecendo E vocês vão entender o quão perigoso é isso para Resident Se tu um dia sonhou em ter um Resident Evil Code Veronica Remake Um Outbreak Remake Em ter um Umbrella Chronicles Remake Em ter um Resident Evil 4 Remake Resident Evil 1 Remake do Remake Resident Evil 0 Remake Isso é muito importante Isso daqui é de clamor público meus amigos Isso é de importância pública se tu é fã de Resident Evil Então caso tu queira saber do que eu tô falando Deixando seu like Se tu ainda é inscrito no canal, posto, se inscreve e não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então bora lá Bom meus amigos, vamos começar assim No último vídeo que eu falei a respeito desse tema E olha, tem dois dias E realmente eu tô trazendo ele hoje Eu tô gravando agora, já é domingo no caso né Mas eu tô trazendo, esse vídeo provavelmente já vai sair na segunda E eu tô trazendo ele hoje pra vocês Por causa da quantidade de comentários A quantidade de discordância que houve com o meu vídeo Muita gente falando que hater não faz nada, cardia Hater não tem voz em Resident Evil, cardia Hater não vai fazer barulho, cardia Hater não tem poder na comunidade, cardia É... Review Bomb não traz resultado pra eles, cardia Que eles querem E bem, vamos falar disso Meus amigos, como eu citei no meu último vídeo A gente teve três jogos Que eram hiper hypados Que sofreram de Review Bomb ano passado Death Stranding Borderlands 3 E o próprio maravilhoso Metro É... Cada um por suas particularidades E cada um por seus motivos Vamos falar o motivo de cada um ter sofrido Review Bomb Vamos lá Death Stranding Muito por ser Pelo menos no lançamento Exclui-desrivo de Playstation Por trazer uma mecânica diferente E... Pelos haters do Hideo Kojima Perfeito Borderlands Pelos problemas que a... Que a... Publisher teve Com os fãs de Borderlands E claro Pelos problemas Que houveram com youtubers Até mesmo de Borderlands Antes do lançamento E por último A gente tem Metro Que foi hateado Porque saiu na loja da Epic Exato São três motivos Que nada tem a ver Com jogabilidade Nada tem a ver Com qualidade do game Enredo História Nada tem a ver com bugs Não Nenhum desses Todos por motivos terceiros Eu não gosto de desenvolvedora Logo eu Hateio o game Eu não gosto Do... De exclusivo Logo eu hateio o game Eu não gosto Da loja da Epic Logo eu hateio o game São três motivos Muito idiotas Agora Resident Evil Os caras Há menos de um mês É... Do lançamento E os caras organizando Review Bomb O que que é Review Bomb Que muita gente perguntou Guys No Metacritic A gente tem notas E vários outros Agregadores de notas Também existem Viu Não é só o Metacritic Que que são essas notas Pessoas da comunidade Youtubers Jornalistas É... Gente da televisão Também pode se fazer E tal Fazem análise dos jogos E dão a sua nota Essa seria A nota da crítica especializada Depois a gente tem A nota dos usuários Que já é separada Que são pessoas comuns Pessoas normais Que também dão a sua nota De acordo Com as notas desse game A empresa entende Se ela está fazendo Um trabalho bom ou ruim E claro Ela entende O feedback da comunidade Se a comunidade gostou disso E quer a sequência disso E claro O algoritmo Dos sites Do Google Do Youtube Entende Que aquele game É relevante Ou não Quando um jogo Um game Sofre de review bombing Ele está sofrendo Algo muito grave Por que? Isso pode matar o game Quer que eu te dê um claro Exemplo de game Que morreu Por causa de review bombing O Metro O Metro era um jogo Excelente É um jogo muito bom Um jogo que devia Ter galgado Muito mais Andares O ano passado Devia ter ganho prêmios Devia estar na boca do povo Todo mundo É um jogo excelente Quem jogou Metro aí Comentem o que vocês acharam Do game Do Metro do ano passado Agora Me fale Quem está falando Jogando Ou então fazendo Campanha de Metro Agora Hum E não venha me dizer Meus brothers Que é só por causa Da época Porque Tem um monte de jogo Do ano passado Do estilo do Metro Que está sendo jogado Até hoje Na Steam Por exemplo Sabia? O Metro não Não é muito misterioso isso? O Metro foi totalmente destruído Porque ele saiu primeiro Na loja da Epic Qual a razão De eles detonarem Um jogo que saiu primeiro Na loja da Epic? Simples Não tinham conquistas Na loja da Epic Então vamos destruir o game É isso que esses caras fazem Com Resident Evil Está sendo parecido Os caras querem destruir Resident Evil Porque eles estão Dizendo que a Jill É feia Que eles querem a Atriz Que eles não querem A Sasha Zotova Pelo fato Deles terem colocado O Nemez diferente Pelo fato Do Nemez Estar com lança-chamas Pelo fato Dos itens Caixas E tudo mais Pelo fato Da maneira Como que a Jill Quebra uma caixa Pelo fato De como a Jill Desvia Eles não gostaram Dizendo que a Jill É simplesmente Um cosplay Do Leon Que Resident Evil 2 Parece uma DLC do Resident Evil 3 Sim Isso está ocorrendo E isso meus brothers Os caras Não é que eles pegam E fala para um E pronto Não é que eles fazem Um post no Facebook deles Não Eles vão em comunidades E organizam E organizam ataques Organizam Um Ravel Bomb Organizam Que isso faça barulho Eles não querem Que meia dúzia De pessoas vejam Não Eles querem Que muitas pessoas Façam isso Muita gente fala Cardia Não tem nenhum canal Não tem ninguém Primeiro Já disse Infelizmente Ou felizmente O Youtube Ele priva Os comentários De quem pega Literalmente E faz E vai lá E xinga o game Pelo menos No meu canal Imagina o canal De muitos também Mas Vamos lá Vamos mostrar Esse canal aqui Michael Doze Life Eu não vou pegar E vou Ficar mostrando Os vídeos dele aqui Nem nada do tipo Mas eu só vou mostrar Pequenos Dados O Michael Tem 20 mil inscritos Tu pode Pode pensar 20 mil inscritos É muito pouca gente Para fazer Um barulho E prejudicar Resident Evil O Michael Está A mais A mais De Nove Meses Nove Meses Falando mal De Resident Evil 3 Remake E ele falou Ano passado Mal de Resident Evil 2 Remake Ok Ele está A mais de nove meses Tu fala pra mim Cara Mas ele só tem 20 mil inscritos Vamos aqui A gente vai No último vídeo dele Um dos últimos vídeos Onde ele fala Que Resident Evil 3 Remake Tinha que ser Cancelado O vídeo tem 16 mil views Tem 570 Deslikes Mas tem 300 likes 300 likes São 300 pessoas Que eu tenho certeza Que tem muito mais chance Porque o hater Ele é muito mais fiel Tem muito mais chance De ele pegar E ir lá no Metacritic Do que esses 600 Que deram Deslikes No vídeo dele Vamos em outro Vídeo do Mike Do nosso amigo Aqui Onde ele pega E fala Que Resident Evil 3 Remake É uma merda Basicamente Ele pega E esse vídeo Tem 380 Deslikes E 320 Likes Vocês veem Que esse aí Já foi mais parecido Vamos novamente Aqui Ele pega E fala Dos erros Da Capcom E xinga Pra cacete A Capcom 417 Deslikes 290 Likes Então meus amigos Continuando Tu pode virar Pra mim E falar assim Cádia Mas são só 20 mil pessoas Primeiro que 20 mil pessoas No Youtube Não é pouca coisa Já o cara Já tem 20 mil pessoas Que o seguem Segundo Joguem 20 mil Pessoas infectadas Com coronavírus No Brasil Agora 20 mil O que que acontece No mínimo 4 pessoas 4 pessoas Vão ser infectadas Por cada um Desses 20 mil Esses 20 mil Vão virar 80 mil E agora Bota 20 mil Pessoas Pra dar dislike Lá No Metacritic Pra falar o que quiser Esse cara Está há mais de ano Criticando A franquia Resident Evil E não é brincadeira Ele Faz isso Há mais de um ano Ele tem vídeo Com mais de 100 mil Views Xingando Resident Evil 3 Remake Ele tem vídeo Antigo Xingando Resident Evil 3 Remake Ele tem vídeo Antigo Esculachando Resident Evil 2 Remake Então vocês percebem Que esse cara Ele faz toda uma campanha E tem vários Seguidores dele Indo Indo Nos Forchan Indo Nos Lula Lachan Indo Nos Reddit Da vida Indo Nas Páginas Nos Fóruns Detonando O game E organizando Um ataque Massivo Que com certeza Vai fazer mal Pro jogo Tu vai Hatear um game Por causa do tamanho Da saia Da Jill Mas beleza Meus brothers Tu não quer jogar Com a Jill De saia Temos A Jill De saia Pra ti Quer dizer Tu quer jogar Com a Jill De saia A Jill Tá com causa Temos a Jill De saia Pra ti Compre a versão Pré-lançamento Pronto Tem a Jill De saia Não A Jill É lacradora Isso daí É feminismo São feministas São feministas Querem lacrar Com Resident Evil 3 Resident Evil 3 É o escambau Isso é o Resident Evil Lacração Por quê? Porque é ela Que é uma policial Que civil exército Que está sendo perseguida Pelo fucking Nemesis Ela tem que ter Um palavreado Palavreado Muito tranquilo Ela não pode falar Vai te catar Nemesis Ô Nemesis Eu vou sair na mão Contigo Nemesis Pô truta Vamos sair na mão Ela não pode falar isso não Ela não pode Porque se ela fizer isso Ela está tentando Lacrar E quem lacra Não lucra É isso que esses caras falam É isso que esses caras É isso que esses caras querem O mesmo jogo De Resident Evil 3 Mas se não fosse Se fosse o mesmo jogo Eles também estariam criticando Eles também estariam criticando Exemplos Como o do Michael Doss Que o nosso querido Anderson Mello Mandou aqui pra gente É um daqueles exemplos Mais básicos E mais Estruturais Dessa fase da internet Que se chama Haterismo Que é o que? Um ícone Que consegue levar Manada Ele primeiro vai lá Fala bem do game Ou então fala que está Raipado E depois passa a criticar Foi assim com diversos jogos Nos últimos anos Foi assim com diversas franquias Isso não é novidade E esse cara tem 20 mil gados 20 mil ovelhas Andando atrás dele Como se fossem idiotas Esse cara Tem sim Uma porrada de gente Que no dia 1 Dia 1 Do lançamento do game Vai lá Dar nota negativa E ó Parabéns pra você Parabéns pra você Que vem no meu vídeo Descredibiliza E fala que não existe Mais review bombing Que o Metacritic Não aceita mais review bombing Tá bom Vai lá ver agora As notas dos jogos Que eu citei aqui agora Meu irmão Vê se não tem uma porrada De nota 0, fera Ah Mas o Metacritic Ele pegou e apagou Umas notas lá Do Death Stranding Apagou somente As notas 0 As notas 1 E 2 E 3 E 4 Ficaram O Metacritic Ele somente Fez isso Depois de 2 3 meses Do lançamento De Death Stranding Tá ok Depois de 2 3 meses Do lançamento De Death Stranding Depois de 2 3 meses Do lançamento De Resident Evil Depois de 2 3 meses Que eles comerem O rabo de Resident Evil A gente então Vai ficar satisfeito Que ó Parabéns Ei Metacritic Que bacana Obrigado Salvou nosso game Não filho O estrago vai tá feito A crítica vai tá feita O terror aí em cima Do game vai tá feito A chance de competir A um prêmio Já vai estar no lixo Tá ok E ó O seu sonhado Remake De outro Resident Evil Vai ter ido embora Também E não venham Não venham Depois chorar Tá todo mundo Sendo avisado É site alemão Heitiano É site inglês Heitiano É canal inglês Heitiano É canal alemão Heitiano Inventando fake news É canal americano Inventando fake news E Heitiano O tanto de fake news Que esse maluco Colocou nessa porra Desse vídeo aqui Não tô falando de teoria Não tô falando de rumor não Tô falando de fake news O cara falando até mesmo Que o game não iria vir completo Que seria jogado como Final Fantasy 7 Que vai ser dividido em capítulos O tanto de merda Que tá sendo Bostejada na internet E o fã Simplesmente Pega e fala Não Não tô vendo esses haters É claro que tu não tá vendo haters O que que tu faz? Tu assiste canal no YouTube Tu assiste canal no YouTube Que gosta de Resident Evil Tu não vai ver esse cara Pegar e falar Mas agora vai atrás De canal Que fala mal Vai atrás De Fórum Onde o povo tá falando mal Vai atrás De página do Facebook Que tu vai ver sim Falando mal Começa a olhar Os canais Que as vezes Mesmo assim O filtro deixa vazar E tu vai ver gente Falando mal De Resident Evil 3 Remake Vai atrás Não fica de graça Tu vim aqui comentar No meu vídeo Falando que tem gente Que não tô vendo Só tu que vê esses haters Não adianta de nada Vai buscar meu irmão Vai buscar Porque ó Tu não busca Mas simplesmente 20 mil pessoas Buscam pra ir falar O mal do game 20 mil pessoas Tá ligado? 20 fucking mil pessoas Volto a dizer Tu pode falar 20 mil pessoas Não é nada Cádia E não é Eu tenho 50 e alguma coisa Nem sei quanto a gente tá agora E não é nada Não é nada também No mundo dos youtubers Quem sou eu perto do Zangado? Quem sou eu perto do Sidão do Game? Quem sou eu perto do BRKS Edu? Não sou ninguém Mas agora faz uma coisa Pega 20 mil Joga no Brasil 20 mil Nego com coronga vírus E me fala Que aí acontece É isso que acontece Com os games também Botam 20 mil Bandos de escrotos Em um canal Tóxico Com gente Tóxica Com gente Escrota Que seguem Feito gado Porque só tu olhar As views do cara Elas não são baixas Não são baixas E Depois Quando 20 mil Foram lá Hatear o game No Metacritic No segredador de nota Nos sites Nos reviews No YouTube Aí vocês conversam com a gente Tá ok? A única coisa que a gente pode fazer Infelizmente É denunciar esse tipo de coisa Coibir Chamar atenção pra Capcom Tentar fazer algo Em relação a isso E claro No dia Primeiro No primeiro dia Que o Resident Evil 3 Remake For liberado Porque infelizmente User Só pode dar nota no game Depois que o game É liberado A gente vai lá E vai votar E vai criar E vai votar E vai criar a conta E vai votar E vai dar nota Positiva Eu Digo Se vocês quiserem Joguem primeiro Mas eu ainda falo Deem nota positiva Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todo mundo Que vai dar negativa Não vai esperar pra jogar não Então infelizmente Eu gostaria de pegar e falar Não, vamos dar nossa nota Depois que a gente jogar Que eu acho que é o correto Eu acho que é o correto Criticar o que tem que ser criticado E tudo mais Mas os caras A gente que é fã da franquia Eu Que joguei essa parada aqui Lá na década de 90 Eu Não consigo ver Pegar uma franquia Que eu amo Pegar um jogo Que eu adoro Pegar Um trabalho bem feito Uma reimaginação Como a Capcom gosta de frisar Para quem jogou isso Há mais de 20 anos atrás E simplesmente falar Vamos destruir Era isso que eu tinha pra falar Meus brothers Desculpa se eu me exaltei Mais uma vez Meus vídeos agora são isso Se me exaltar É meu jeito Tamo junto Bom Comenta aí o que vocês acharam Disso aí que eu trouxe Quem sempre virou pra mim E falou Ah não, Card Você tá viajando, Card Nunca existiu isso não, Card Que é isso, cara Isso aí é É zoeira Comente aí agora Procura no Reddit Vai no 4chan Vai no Lolo Lachan Vai em todos esses sites E procura lá Procura lá Se não tem gente organizando Haterismo contra o Resident Evil Organizando o Review Bomb Procura Tá beleza? Bom Era só isso mesmo Meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece o seu like Se inscreve no canal Não esquece de clicar aqui no sininho Aqui embaixo Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então Falou, blogging Aquele abraço Fui Fui